Hey, Mr. John, cante mais uma canção Sobre a vida, sobre o amor, eu amo a verdade Do seu sentimento, estou com você Hey, Mr. John, cante mais uma canção Sobre o mundo, sobre paz, eu travo mãos vazias Mas tenho um coração vestido de amor Só me faz chorar Quando ouço as canções que você escreveu Você me faz chorar É difícil aceitar que o sonho acabou Hey, Mr. John Come on Eu travo mãos vazias Mas tenho um coração vestido de amor Só me faz chorar Quando ouço as canções que você escreveu Você me faz chorar Você me faz chorar Se você conhece Não há e fazer Se você conhece Se você conhece Amém.